E os vigias fizeram um juramento, nunca interferir nas histórias que eles observam. A não ser se você for o vigia da terra, aí tá liberado. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quiser me mandar notícias, links, é... Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você quiser me fazer trabalhar mais ainda, manda link, manda notícia, manda informação, coisas que podem virar vídeo lá no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro, e isso, sua ideia, pode virar conteúdo aqui. E vamos conversar um pouquinho sobre o What If, que está chegando na sua, né, na sua reta final, e o criador da série de animação, AC Bradley, ele deu uma entrevista falando um pouco sobre o Vigia, que o Vigia pode voltar, inclusive, interferindo mais nos rumos do universo Marvel, que o Vigia pode ter ainda um papel extra, mais um papel, em produções futuras na Marvel Studios. Esse Vigia, que se você olhar, foi o único personagem novo pra UCM, que realmente foi apresentado na série animada. O resto é tudo variações do que aconteceu no mundo Marvel até Viúva Negra. De Viúva Negra pra frente, eles não cobrem nada. Não vai aparecer Eternos, não vai aparecer Shang-Chi, não vai aparecer AVT, não vai aparecer Apátridas, não vai aparecer Agatha Harkness, nada disso vai ser coberto por What If. O What If, ele se fecha no universo Marvel até Viúva Negra, que a gente teve no último episódio, apareceu o escudo do Guardião Vermelho, indicando que, pelo menos, uma referência de Viúva Negra existe nessa série animada. Mas, voltando ao Vigia, ele apareceu rapidamente em Guardiões da Galáxia 2, numa aparição do Stan Lee, numa piadinha lá do Stan Lee, contando suas histórias pros Vigias, e os Vigias vão embora. Mas aquilo ali tá com cara de que vai ser recontado, porque, de acordo com Ace Bradley, o Vigia vai voltar. O Vigia será aproveitado mais vezes no UCM, em live action. Talvez até interpretado pelo mesmo Jeffrey Wright, que fez a voz do personagem na animação. Então, teremos aí, finalmente, o personagem novo, apresentado em What If, que vai contribuir no universo também, no live action. O Vigia, nos quadrinhos, ele é parte de uma raça de Vigias. Existem vários Vigias, que era uma raça super poderosa, alienígena, que resolveu usar sua sabedoria e seu poder pra ajudar outros planetas, outras civilizações, que ainda não tinham atingido seu estágio de punjança. Daí eles fazem uma bobeira, eles ensinam energia nuclear para um planeta lá. E aí os caras usam energia nuclear, o que eles fazem? Claro, né? Eles inventam armas nucleares e eles pulverizam o planeta. Eles fazem uma guerra autogenocida e mata todo mundo. E a partir daí, esses Vigias, eles fazem um compromisso, eles juram nunca mais interferir em outras civilizações. Um desses Vigias, o Watu, que é o Vigia da Marvel, é o Vigia oficial da Marvel, o Watu, ele é colocado no setor galáctico onde está o planeta Terra. E ele fica no lado escuro da Lua, na área azul da Lua, observando os fatos e imaginando o que acontece. Não fica exatamente claro que o What If, pelo menos no seu início, eram dimensões paralelas. Me parece que era mais um exercício de imaginação, o What If, o próprio nome diz, do que realidades paralelas que existiam, existem, no multiverso. O conceito de multiverso não era muito claro até então. E esses Vigias não podem interferir, certo? No caso, o Watu, ele se humaniza de tanto ver nossas histórias. E se humanizando, o Watu começa a agir como ser humano, ou seja, ele exercita a compaixão. E a compaixão do Watu faz ele, às vezes, interferir. Por exemplo, quando o Galactus quer destruir a Terra, ele interfere. Ele mostra o Nulificador Total para o Senhor Fantástico. E com o Nulificador Total, ele consegue expulsar o Galactus da Terra. No What If, me parece que o Vigia é um pouquinho diferente. Ao que dá para entender, existe apenas um Vigia olhando por todo o multiverso. Ele é uma criatura única que vigia tudo. Então, esse conceito de que existem vários Vigias, que cada um está no setor galáctico e tal, não me parece ser o caso. Eu acho que eles vão manter só um personagem, só um Vigia, e esse vai observar o multiverso. E talvez esse Vigia possa fazer parte, por exemplo, do multiverso de loucura. Possa ser mais um personagem utilizado no multiverso de loucura. Quando eu falei aqui que outros personagens não foram apresentados, foram apresentadas versões desses personagens, como o Capitã Carter, por exemplo. É a Peggy Carter com o uniforme do Capitão América. Não é exatamente um personagem novo. No primeiro episódio de What If, da própria Capitã Carter, tinha essa expectativa de que o Shumagor apareceu, porque aquela criatura com tentáculos e tal. Me parece que essa altura do campeonato não é. Vai ficar sempre essa dúvida se era ou se não era, mas ao que parece era só uma criatura interdimensional com tentáculos genérica mesmo. E que o Vigia, de acordo com esse Bradley, é o único personagem que realmente poderá ser utilizado futuramente. Um personagem novo. E é o único personagem que até agora, até o momento, foi apresentado completamente novo, desconhecido do público geral. O resto são variações de histórias já contadas até Viúva Negra. Por isso que não aparece, por exemplo, Cadê o Galactus no último episódio que não apareceu o Galactus? Cadê a Eternidade? Cadê o Tribunal Vivo? Cadê o Mephisto? Não tem Mephisto. Esses pessoais não foram apresentados até Viúva Negra. Então eles não contam para o Caldeirão. Eles não estão na receita. Não é ingrediente da receita de What If. E é por isso que eles não aparecem. Mas é interessante essa ideia de que o Vigia possa aparecer mais vezes, interferindo nos destinos da humanidade. Você deve ter reparado que o conceito, o juramento do Vigia é bem parecido com o dos Eternos. Talvez eles tenham até feito uma fusão já aí. Os Eternos também não podem interferir. A não ser que tenha um Deviante no meio. Se não tiver Deviante, não interfere. Ah, o Tron pegou as joias do infinito e está destruindo todos os multiversos. Bom, os Eternos não interferem porque o Tron não é um Deviante. É assim que funciona, pelo menos. Não, mentira. Eles não apareceram porque, como eu falei, a limitação está em Viúva Negra. Então é isso que eu queria conversar com vocês sobre o Vigia e as expectativas da participação desse personagem mais vezes no UCM. Eu vou ficando por aqui, mas deixe seu comentário e a gente volta em breve com a sua cultura pop aqui no 4 Coisas. Depois da vinheta vão aparecer opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho